Tem 34, 27,100, 34,70, 1987,41. Definição do percentual de redução a ser aplicado às tarifas de uso do sistema elétrico de distribuição e às tarifas do sistema elétrico de transmissão referentes à PCH Alto Benedito Novo, otorgada à cooperativa geradora de energia elétrica de desenvolvimento de Santa Maria. Diretor relator, doutor André Vitone. Senhor diretor, se não houver objeção, vou fazer um resumo aqui. É o pleito da PCH Alto Benedito Novo de ter direito aos 50% de desconto no uso do fio previsto na resolução 77 de 2004. Antes, por fazer parte de uma cooperativa que não podia comercializar energia, isso não se praticava, mas agora a empresa vai comercializar e faz jus, por ser uma PCH, a ter esse desconto. Então, nesse sentido, passa a leitura do dispositivo de voto, com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 27,100,34,70, 1987,41, voto pela aprovação de resolução autorizativa, com uma minuta anexa, que estabelece o percentual de redução de 50% a ser aplicado à tarifa de fio, tanto na T ou na D, incidido na produção e no consumo da energia comercializada pela PCH Alto Benedito Novo, outorgada à cooperativa geradora de energia elétrica e desenvolvimento de Santa Maria, por meio do decreto de 91, enquanto a potência injetada na rede for menor que 30 kW, 30 mil kW. É o voto. Ok, em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O relator foi decidido pela aprovação de resolução, que estabelece o percentual de redução de 50%, sempre que a TUS de TUS, sempre que a potência injetada pela PCH Alto Benedito Novo, outorgada à cooperativa geração de energia elétrica e desenvolvimento de Santa Maria, por menor que 30 mil kW.